É, quem diria que esse dia nunca iria chegar né meus amigos? Estamos aqui hoje iniciando mais um vídeo dessa série maravilhinda Conhecida como a série mais difícil do Bloxfruit Então já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações Compartilha esse vídeo com um amigo, lembrando que eu posto dois vídeos de Roblox aqui no canal E mano, bora dar aquele apoiozão malado E velho, tô de olho quando o Bloxfruit atualizar aí, cês tão ligado E mano, é o seguinte velho, no último dia aí, né, na verdade ontem Teve uma pequena coisa que eu vi que entregou muita gente né, que assiste o vídeo aqui do canal E muita gente questionou tipo assim, ai, o João chamou o Rick e colocou a Laura na thumb Ai, o João isso e... mano, é que é assim Às vezes a gente se programa pra fazer uma coisa e não acontece com a pessoa que a gente programou É, às vezes tem coisas da vida, tipo, empecilhos, outras coisas E mano, é... basicamente o vídeo, é... eu iria gravar com a Laura, né, eu ia chamar a Laura e... E tipo assim, é... eu não consegui gravar com a Laura e acabei gravando com o Rick Nessa que eu gravei com o Rick, mano, é... a thumb ficou a Laura, né, porque eu ia gravar com a Laura E aí muitos de vocês falam, nossa, chamou a Laura, que não sei o que, não sei o que, gente A... a thumbnail, né, é... são outras pessoas que fazem E isso tem um valor É... igual a edição de vídeo, igual tudo que a gente faz aqui Tem um valor que a gente precisou pagar E cara, tipo, pra pedir um negócio pra você não usar Então foi por isso, simplesmente... por isso Mas, mano, vocês não tem que ficar presos nisso daí não, velho Aproveita o conteúdo que o negócio tá topzão, mano E, velho, eu nem acredito, mano, você bota fé Que eu, Joãozão, vou simplesmente fazer uma coisinha incrível hoje Que é desbloquear 100% do estilo de luta, mano Pegando 200 de maestria, nossa senhora Mano, nem eu consigo acreditar, velho Nem eu Mas eu vou conseguir, cara O estilo de luta elétrico vai... Mano, se eu terminar ali, vai me ajudar muito, velho, o piso elétrico O piso elétrico vai me ajudar demais Falta bem pouquinho pra eu terminar Tipo assim, vocês tão vendo que mais ou menos uma missão A gente tá indo por... por... por level E vamos lá Chega mais, meu parceirão, chega mais E, cara, tá me dando um XPzinho legal, velho Eu queria fazer uma loucura Mas eu não sei se essa minha loucura vai dar muito certo, né, mano E eu acho que agora o bichão não tá lá, né, mano Até porque eu acabei de aparecer E, velho, eu tenho que ver também Porque eu acho que a gente já consegue derrotar o Shanks Pra poder pegar o Haki da Visão, né, mano E com o Haki da Visão, mano É... a gente já tem, tipo, uma logueia por enquanto, né Porque o Haki da Visão, pra quem não sabe, faz a gente desviar dos ataques E, ó, 193 de maestria, mano Ah, pega Cara, eu vou tentar derrotar você Mesmo que isso possa me matar Eu só não posso tomar um ataque pra ele Cara, será que a gente pega uma maestria da hora com ele? Tá, eu só posso usar... Eu não posso usar um outro ataque Eu só posso usar esses três E olha lá Cara, se for desse jeito, a gente vai derrotar ele muito sussurro, velho Cara, tá muito de boa, mano Ele vai jogar agora um murrão A gente desvia Já joga aqui E, ó... Cara, aqui eu dei uma abusadinha, mano Aquele ataque ali eu posso acabar morrendo usando ele Porque ele me deixa muito vulnerável, mano E não adianta eu tentar pegar missão, rapaziada Eu não tenho level pra poder pegar missão 42.000 XP Não... né, não... Não deu muita coisa que eu esperava, não, mano Esperava mais... Mais maestria, sei lá, velho Peguei 42.000 derrotando ele Pouquinho O que faltou também foi a missão É, falta pouquinho, pouquinho Nossa senhora, mano Pior que esse meu pouquinho, né Caramba, mano Level 193 Não tem outro jeito pra eu poder upar mais rápido Essa... Esse trem, essa coisa Vamos Só quando liberar outra missão Aí ali talvez, né Dá pra dar um desenrolo Se eu estivesse perto de alguma outra ilha Eu até embrasava de ir pra uma outra ilha Mas, mano, não vale a pena, não Tome, menino Mano, eu tô dando muito dano, velho Isso tá absurdo E ó, 194 Tá faltando só seisinho Nossa, mano Só seis, cara Só seis levezinhos Bom, mano Me revoltei, velho Me revoltei Vou lá pra fonte Que a fonte aqui É onde tem o personagem mais forte, né Do jogo É... Aqui, na verdade, desse mundo Não é do jogo, né É desse mundo Na fonte tem os personagens que eu acho que estão level 600 e alguma coisinha Mano, eu vou pra lá Porque a fonte até aqui aparentemente é perto Porque senão ali eu vou demorar muito, mano Já tava demorando muito Tipo É... Eu achei que ia ser mais rápido Mas não, mano Eu tô pedindo uma... Necessitando, na real De uma boa quantidade XP, né Porque como eu não tenho o dobro de maestria, né É um pouco trenço Um pouco trenço, né Vamos falar assim Trenço Trenço mesmo E bom, né Não tem muito que a gente possa fazer A não ser fazer essa estratégia E ver se vai dar certo Agora, em questão de XP Pra upar Não vai ganhar muita coisa É mesmo mais pra questão D É... Mais T Eu acho que ali a gente vai ganhar uns 40 No máximo pro personagem No máximo chutando bem alto Mas eu acho que a gente vai ganhar uns 20, né Se eu ganhar uns 20 Vai demorar de qualquer jeito E compensa ficar lá Agora, se eu ganhar uns 40 50 60 E já vale mais a pena ficar aqui Bom, eu não lembro exatamente quanto de XP que dá Espero que seja bastante Então eu já tô chegando lá Ó, acabei de chegar, mano Acabei, acabei de chegar aqui E, velho Eu acho que eu consigo Peraí, deixa eu ver o negócio Vamos ver Será que a gente consegue ficar sem morrer? Eu acho que sim, velho Acho que sim Porque daí, na hora de voltar Eu não preciso voltar tudo Eu só renasço Tá, é só deixar ele usar o negócio Mano, eu tô dando um dano filé, velho Tá, vamos ver Vamos ver 21 É, não tá sendo Acho que muita vantagem não, viu É, não tá sendo muito bom não, viu Pra ser bem Não tá sendo nada bom Mano, dá até vontade De tentar derrotar o boss aqui Mas eu sei que eu não tanco, mano Cara, será que a gente tanca ele? Eita Eu tenho bastante energia Tá, esse aqui Esse aqui, de fato É o mais forte Do mundo antigo, mano É, não dá não, mano O bichão é muito forte, velho Eu não tenho nada de vida ainda, mano Mas que poca ali Andei aqui Isso tudo só pra Porque aqui A gente ganha tipo 15 mil É meio que a mesma coisa de lá, velho Aqui eu ainda consigo juntar vários Ficar sussurro Então o compensamento vai ficar aqui Além de tudo Ainda pega missão Aqui, ó É Primeiro mar É estranho, hein Nossa, achei que eu ia tomar Dando a lava Não tomei Mais um É, gente Eu tô achando Que isso aqui Tá virando É missão impossível Cara Porque não Tem outra explicação, mano Eu não ganho XP Eu não ganho nada, velho Nada, nada, nada Eu só me lasco Pra dizer bem a verdade ainda, velho Eu tô tipo Quase lá E ao mesmo tempo Não tô, velho Falta muito pouco, mano Rapaziada, mano Na boa, velho Não chega, família Eu tô um bom tempo Tentando conseguir o negócio aqui Não vai, velho Não vai Cara Vou tentar juntar tudo aqui Vamos ver 17 mil Opa Já tá melhor que o outro, hein Ah Acho que aqui A gente consegue O pá de boi Quem, família Acho que aqui é o point, hein É, rapaziada Acabamos de bater 199 E, mano Se a gente for colocar na ponta do lápis Falta um tiquitinho de nada, velho Meu amigo Nem acreditei, velho Nem acreditei Que isso Esse momento Mágico Iria chegar algum dia Nem Ainda não estou acreditando Até agora Porque, mano O negócio é É bom, velho O negócio é bom Eu conheço já Mas eu preciso, cara Eu preciso, mano E, bom Vamos lá Ok Dano Pronto Caramba, mano Já tô com Nossa senhora O ruim De ficar lutando aqui Onde a gente tá De ficar upando É esse espaço flash, mano O espaço flash, rapaziada É quando você consegue se teleportar Mas, ó Aqui eu já tô praticamente Na metade já, velho Pronto 80 Deixa eu chamar aqui o Caramba Tá difícil, hein Só mandei lá embaixo Aí era o único Que não podia mandar embora Nossa Tinha aparecido um ali Cara Mas falta pouquinho, mano Ó, nem bota fé, família Na boa, mano Na boa Na boa Na boa Mano Falta pouquinho, velho Falta derrotar 5 Meu Deus do céu É o último, rapaziada É o último, mano Nem acredito, velho Nem acredito Que essa dor e sofrimento Vão acabar, mano E pronto, mano Level 200 Cara, nem acredito, mano Não, não Quero testar isso aqui, mano Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Cara Só usa, velho Nossa Mano, olha o dano Meu amigo Olha o dano que eu dei, velho Nossa Nossa, eu tô dando muito dano, velho O piso elétrico é muito forte, mano Por que que eu não fiquei Nossa, por isso que eu tive que upar rápido, mano Ó, esse Olha isso aqui, velho Vamos ver se um combo das minhas habilidades mata Você dá um soquinho, mano Dá um soquinho Mas conforme o tempo vai aumentando A vida dos personagens vão subindo Muita coisa vai se mudando Mas, mano, consegui Velho Agora eu acho que eu tô mais perto De conseguir derrotar o Ruivo De derrotar o Shanks De igual pra igual Olho no olho Dente no dente Mas, família, é isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Tchau E gola